Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? E o nosso tema agora é o tema carro-chefe do canal. Essa pessoa pensou em mim hoje, vamos descobrir se essa pessoa pensou em você no dia de hoje e o que ela vai fazer, tá pessoal? Vem para o canal Enigma do Oriente, quero agradecer a todo mundo que está compartilhando o vídeo, que está se inscrevendo no canal, quem está ativando o sininho. Gratidão por vocês ajudarem o canal, tá? Vamos ver aqui se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Você só tem que mentalizar a energia dessa pessoa, tá? Traz a energia dessa pessoa para cá e vamos descobrir se ela pensou em você no dia de hoje, tá? Gratidão total a vocês. Bom, quero falar para vocês também da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Isso é para quem não pode pagar uma consulta e para quem está inscrito no canal, tá pessoal? Essa promoção é só para quem é inscrito no canal, ok? Se você quer que tenha live aqui no nosso canal, deixe no comentário, Igor, o desejo que tenha live. Quero participar da live e aí faremos a live, porque aqui no canal você manda, você pede e a gente atende, tá? Então, para você inscrito no canal, já sabe, tem essa promoção. Para você que não é inscrito, não perca tempo, se inscreva, tá bom? Fazemos e desfazemos feitiços, magias e tudo comprovado, tá pessoal? Deixe no comentário a cidade, o país, o estado que você está falando. E venha participar do canal que mais cresce na internet, o canal Enigma do Oriente. Relata aí de pessoas que estão conseguindo seus objetivos. Muito legal, muito gratificante para mim, Igor Silva, que vocês estejam comigo. Quero mandar alô para o pessoal de um canal que eu gosto muito, o canal Dom Cigano. A Bruna, Bruna, sou seu fã. Gosto muito das suas tiragens. Quero mandar alô para o pessoal, para o Paulo, lá do canal... Esqueci o nome do canal do Paulo. Brasília Antaro, o Paulo é meu amigo. E para o meu amigo Iago Duran também. O Iago arrebenta lá. Por coincidência, é o nome do meu cigano também. Mas o Iago Duran arrebenta, tá bom? Bom, gente, já falei muito. Opção 3, a pedrinha branca. Opção 2, a pedrinha azul. E opção 1, a pedrinha marrom. Faça a sua escolha. Mentaliza a opção que você mais sentir aquela vibração. Se não conseguiu escolher, dê pause no vídeo. Eu vou afastar, porque aqui o objetivo são vídeos rápidos, porém vídeos completos. Vídeos que falam com você de verdade, tá? Opção 1, o baralhinho marrom, gente. Não. Opção 1, a pedrinha marrom. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, qual o recado do universo? Mentaliza aí. Química. Há uma forte atração magnética aqui, gente. Essa pessoa pensou em você. Essa pessoa que você pensou tem uma forte química com você. Eita, que beleza. Começamos bem, hein, gente? Canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. E vocês são os melhores inscritos do canal do YouTube. Todo mundo que tá aqui, ó, são pessoas de luz. Parabéns por se inscrever no canal. Gratidão por você fazer parte do canal Enigma do Oriente. Bom, se essa pessoa aqui do Montinho 1 pensou em você. Bom, aqui já tá claro. O universo tá falando que vocês têm uma química maravilhosa. Há uma forte atração magnética entre vocês. Essa pessoa pensou em você, sim. Pensou em você com uma plenitude, com uma alegria. Pensou com triunfo. Pensou com uma riqueza de sentimentos. Por que isso, Igor? Porque essa pessoa tem muito amor por você. Essa pessoa quer ter felicidade ao seu lado. Essa pessoa, ela quer um compromisso com você mais sério. Essa pessoa, quando pensa em você, pensa com uma energia de compromisso. Uma energia de uma estabilidade amorosa com você, tá? Essa pessoa não brinca com você. Essa pessoa deseja te mandar uma notícia, trazer mensagens para uma reconciliação, para trazer uma estabilidade entre vocês. Vejo que essa pessoa aqui, em relação a você, ela está afastada. Muitos, essa pessoa se encontra afastada pela mente. Ela te ama, porém, se afastou. Mas eu vejo que esse distanciamento realmente vai ter um fim. Porque eu vejo aqui que vocês viverão momentos felizes juntos. Essa pessoa vai se movimentar, porque ela não consegue esquecer você. Você está muito presente na mente dessa pessoa ainda, tá? E vejo que ela vai ter vitórias e vai ter triunfo em relação a você. Aonde essa pessoa vai se movimentar para trazer uma notícia favorável para você, que escolheu a opção número 1. Quem está separado vai ter uma grande reviravolta nessa situação e você volta a ficar junto com essa pessoa, tá? Eu vejo aqui que essa pessoa tem sentimentos por você, mas não fala. Infelizmente, não fala. Mas tem muitos sentimentos e pensa demais em você. Essa pessoa tem uma paixão muito forte por você, tem muito desejo. Por isso, vai haver uma reconciliação para quem está separado. Essa pessoa te ama. Essa pessoa está ouvindo a intuição dela. Ela está pensando com calma e com clareza para poder voltar para a sua vida, porque tem muita paixão e esse amor vai florescer. Por que vai florescer? Porque existe amor real aqui, gente. Essa pessoa tem muito amor por você e ela já está com alto controle da vida dela, dos sentimentos dela. Por isso, ela vai assumir esse amor por você. Para você que não teve nada com essa pessoa, é uma pessoa que você está conhecendo, essa pessoa já sente uma química por você, vejo que vocês vão sim ter uma oportunidade de ficar junto com essa pessoa, aonde vai despertar o amor dela, tá? E essa pessoa realmente vai te dar uma oportunidade. Ela pode estar fugindo, se negando a te dar uma oportunidade. Por quê? Porque ela está ferida por alguma questão aí. Mas vai ter uma reviravolta e essa pessoa vai te dar uma oportunidade, vai se entregar até você. Isso é para quem nunca teve nada com essa pessoa. Este é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Não combinou com a sua realidade? Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e marque seus amigos, tá bom? E tem a promoção da consulta. Cinco perguntas promocional. Cinco perguntas, tá gente? Aonde eu respondo por um valor simbólico. Resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar uma consulta. E temos a consulta completa também por videochamada, tá? Trinta minutinhos. Bom, fazemos e fazemos trabalhos, tá? Tanto na área amorosa, na área financeira, especialidade na área amorosa, tá bom pessoal? Lembrando a vocês também. Peço que se inscreva no canal, compartilhe vídeo e marque seus amigos. E deixe no comentário a sua cidade, o bairro, o país que você está falando. Opção 2, a pedrinha azul, gente. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, mentaliza a pessoa. Muito em breve. Decida claramente o que você quer para que chegue até você agora. Olha o universo o que disse pra você. Disse pra você se decidir. Saiba o que você quer, com certeza, para que se materialize. Olha isso. Que coisa maravilhosa. Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Traga a energia dessa pessoa pra cá, pro canal Enigma do Oriente. Vamos descobrir, gente, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Pra você, meu amigo, que escolheu a opção número 2. Meu amigo, minha amiga. O universo já falou o que pra você? Pra você pensar no que você realmente quer para poder acontecer, né? Essa pessoa pensou em você? Sim. Quando essa pessoa pensa em você, ela pensa em movimentação. Pensa em se comunicar. Ela pensa em levar uma notícia inesperada pra você. Entendeu? Essa pessoa é uma pessoa um pouco orgulhosa, mas ela pensa em você. Ela pensa numa nova oportunidade. Essa pessoa tem muito desejo por você. Vejo aqui que essa pessoa não vai conseguir controlar esse desejo. Eu vejo que ela vai realmente aproveitar a oportunidade que vai aparecer, tá bom? Ela vai agir como louca. Ela vai se jogar sem pensar em duas vezes. Por quê? Porque existe amor, gente. Existe amor, existe um desejo, existe uma vontade de estar junto. Existe a vontade de uma reconciliação pra quem tá separado. Existe a vontade de ter um início pra quem nunca teve nada. Só que essa pessoa, por algum motivo, essa pessoa se encontra com o coração apertado, com o coração partido, triste. Essa pessoa se encontra distante. Ela se encontra num momento de auto-reflexão. Por quê? No momento, ela não está com a energia favorável pra ter um relacionamento. Entendeu? Ela está cega. Essa pessoa tem muita saudade de você, sim. Pensa em você, mas ela tá parada. Por quê? Porque ela tá buscando um tempo pra ela mesma, para que ela possa se recuperar de alguma coisa que aconteceu, para que ela possa parar, pensar e agir com certeza, aonde essa pessoa vai vir melhorada. Ela não perdeu a esperança de ter uma relação com você. Veja ela superando esse obstáculo no momentâneo que está na vida dela, pra ela poder agir com justiça, com dignidade, com verdade, pra ela agir com equilíbrio em relação a você. Essa pessoa vai ter e quer ter um sucesso com você. Eu vejo ela trazendo uma transformação, aonde as coisas vão florescer entre vocês. O caminho dela está muito ruim. Essa pessoa se encontra arrependida e se encontra com um caminho totalmente embaraçado, com dificuldades. Por quê? Porque você faz falta pra vida dela. E longe de você, ela fica assim, com essa energia. Pra quem nunca teve nada com essa pessoa, essa pessoa está no momento de recuperar o que ela sentiu, ela está no momento de recuperar a vida dela, de recuperar a rédea da vida dela, tá? Ela está no momento que ela está com muito orgulho de dar o braço a torcer, por isso que ela realmente vai agir com uma certa imaturidade, ou está agindo com imaturidade, pra quem é solteiro. Mas essa pessoa tem sentimento por você, mas ela não consegue fazer nada, porque ela está com o coração ferido. Ela até gostaria de dar uma oportunidade, mas no momento ela tem que se recuperar de uma questão que aconteceu na vida dela, tirar esses espinhos do caminho dela, pra ela poder te dar uma estabilidade, pra ela poder te dar uma oportunidade, pra quem nunca teve nada com essa pessoa. Ela está se recuperando pra poder, realmente, se permitir amar de novo, ou a gostar de alguém novamente, tá? Esse é o canal Enigma do Oriente. Não combinou com a sua verdade, sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos magias e feitiços. Promoção por tempo limitado, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta, tá bom, pessoal? Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Opção 3, a pedrinha branca, pessoal. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, recado do universo pra você. Fatores religiosos. Sua vida amorosa é influenciada por sua educação religiosa ou caminho espiritual. Ou seja, gente, a força espiritual, seus caminhos espirituais, estão ajudando ou interferindo na sua vida amorosa. Vamos entender o porquê. Sim, sim, sim. Agora estou entendendo. Pra quem escolheu a opção número 3, gente, essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Vamos ver. Ah, agora entendi. Bom, gente, essa pessoa pensou em você no dia de hoje? O conselhinho falou o quê? As forças espirituais ou religião estão te ajudando. Essa pessoa pensou em você? Sim, a pessoa realmente está renascendo. Ela está com uma visão diferente, tá? Essa pessoa não é mais a mesma que você conheceu. Hoje ela sabe que tem um sentimento grande por você, por isso que ela deseja ter um novo ciclo com você. Essa pessoa se encontra sofrendo, ela está sozinha, não está com ninguém, se sente abandonada sem você, e está realmente arrependida, e está afastada. A maioria aqui estão afastadas. Essa pessoa, o afastamento de vocês aconteceu por fofoca, por intrigas, por crítica, foi algum problema inesperado que fez essa pessoa se separar de você. Mas o lado bom, vejo que essa separação, esse afastamento, fez essa pessoa ter certeza da sua importância na vida dela. e vejo que o sentimento está muito forte. Duas cartas de sentimento muito fortes. Essa pessoa caiu na real, está sentindo a sua falta, e ela vai se comunicar, tá? E ela vai querer um compromisso com você. Vejo que essa pessoa volta diferente para a sua vida. Por quê? A movimentação vai ser muito forte, ela está longe de você, uma distância bem geográfica mesmo, para a maioria, e para algumas pessoas uma distância física mesmo, tá? Mas vejo que essa pessoa volta para os teus caminhos, por quê? Hoje ela sabe que te ama, e além de tudo isso, ela está sofrendo sem você. E essa pessoa está arrependida de ter feito alguma coisa com você. Hoje o amor que ela sente por você está mais real. Ela realmente parou para prestar atenção no que ela sente, e ela descobriu que ela virou as costas para você sentir no amor, aonde ela vem realmente tendo um arrependimento. Por isso ela vai querer uma renovação aqui. Aqui para a maioria, gente, são pessoas que já tiveram alguma coisa. Ela se encontra muito arrependida. E o lado espiritual está trabalhando tão forte para quem está fazendo algum tipo de simpatia, orações ou rezas, que você não sai da mente dessa pessoa aqui. Essa pessoa não consegue te esquecer, está muito apegada, e ela vai te procurar. Aqui eu falo, gente, não demora essa procura. Ela tem muito tesão, muito desejo, mas as orações, a reza que você fez aí está dando certo. essa pessoa está com você na mente 24 horas por dia. Este é o canal Enigma do Oriente. Deixe o seu like, compartilhe o canal e se inscreva. Gratidão.